Melhor ataque, melhor defesa, 225 minutos sem domar em um gol, líder ampliou a vantagem sobre o segundo colocado, esse time está com o Peter que chega na Série A ou faltando muito aí? Primeiramente, não, ainda falta muito, né? Apenas a terceira rodada, nossa equipe tem mantido os pés no chão, porque sabe que ainda faltam 35 rodadas, jogos difíceis ainda comigo pela frente, apesar desses jogos aí serem difíceis, mas a gente soube se comportar bem nos jogos, a gente conseguiu as vitórias necessárias, a gente está vendo que fez vitória seguida, agora é pensar no próximo jogo, o Tupila Nova, a gente também busca a vitória. Boa tarde, desculpa o susto. Na opinião de muitos, acho que a grande maioria, você fez a sua melhor exibição com a mesa do Botafogo no último jogo agora contra o São Bento, o Regis teve pouquíssima chance ali, passando pela sua marcação, como que você vê de fato esse jogo? Foi mesmo o seu melhor jogo pelo Botafogo? E como que você viu o seu crescimento dentro da equipe? Você tem notado também a sua evolução fazendo uma alta análise? Sim, sim, para mim também, acho que foi uma boa partida, acho que foi a minha melhor partida também pelo Botafogo, tive outras boas relações, mas essa foi muito mais. Na minha auto-crítica eu ainda tenho muito a melhorar, acho que eu tenho que melhorar bastante na parte ofensiva, na questão do último terço, que nos clubes é onde eu passei, onde eu comecei no Bahia, a minha melhor característica foi a questão do passe no último terço, de dar assistência e tudo, eu tenho que melhorar muito ainda isso. Para ser o Pará de Antigamente, de assistência, de marcação, de tudo, mas esse foi um jogo muito especial para mim. O Pará? Por assim, boa tarde. A minha pergunta vai até complementar a Luiz, e até um pouquinho complexa, quando você fala do Pará de Antigamente, eu queria que você explicasse quem era, como era, como jogava esse Pará de Antigamente, e como o Pará hoje começou essa temporada? Infelizmente, a gente sabe que você teve um momento complicado no Paulistão, muitas críticas de torcida e tudo, vem para esse brasileiro para mudar completamente essa história e está fazendo isso, então eu queria que você contasse um pouquinho disso aí para a gente. Sim, 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 no começo da minha carreira, onde eu me destaquei bastante, foi na questão justamente do passe, na última linha do terço, e das assistências para os atacantes, e também a marcação. Aquele, antigamente, no Bahia, no Cruzeiro, era um jogador, assim, praticamente completo nessa questão de poder atacar, defender, por ter um pico físico muito bom. Mas agora, o Campeonato Brasileiro está começando aí, a gente veio de boas atuações, eu vim de duas boas atuações, o jogo contra o Vitória não foi uma boa atuação, eu sei disso, mas agora é só crescer aí, ajudar a equipe aí, para a gente conseguir um bom campeonato e sair no próximo jogo com resultado produtivo, e também é almejar a participação da direcção. E o quão, o cavalo que é importante nessa, no ressurgimento desse teleparato? Sim, é um treinador que me passa bastante confiança, confia no meu trabalho, sabe do meu potencial, assim como outros jogadores, e ele sempre acreditou em mim. Fico muito feliz pelas oportunidades que ele me deu, tive um jogo ruim, eu sei que tive um jogo ruim contra o Vitória, mas mesmo assim ele foi e me deixou jogando. E eu fui lá e pude fazer um bom jogo e dar continuação para esse trabalho. O Pará, ainda sobre esse jogo contra o Vitória, a gente percebeu que você saiu bastante emocionado, com o apoio da sua família, da sua esposa, o que mais te chateou naquele dia, que provocou essa emoção forte que você teve? Foi o jogo em si, o lance do gol, alguma provocação, crítica por parte da torcida, o que mais te emocionou e provocou todo aquele sentimento que você teve? Eu imagino que tenha te dado muita força para você dar a volta por cima também. Sim, mas me emocionou naquela hora, foi a questão de ver a minha esposa e meu filho, vendo lá de cima, que a gente ficou lá de cima torcendo, e vendo aquela situação onde eu, para mim foi falta, mas fugir não foi, perdeu a bola e a ocasião não mudou, e a torcida começou a vaiar. Mas eu sempre mantive o foco, na rede de campo, na hora onde a gente conseguiu virar o jogo, depois a própria torcida também começou a apoiar. Mas a minha família vendo aquilo tudo ali, foi o mais emocionante para mim. O Pará, a gente sabe que na vida de qualquer profissional, não só de jogador de futebol, existem fases, né? Tem a fase que a gente está bem com a gente mesmo, com o trabalho, com tudo, e às vezes o negócio dá uma degringolada. Então quando você fala do Pará de antigamente, do Pará que está voltando a retomar esse ânimo, o que aconteceu aí nesse meio? A sensação que dá é que quando você foi para o Cruzeiro, você perdeu muito espaço, né? Mas assim, eu gostaria que você falasse o que você sentiu nisso, onde foi que de repente a tua sensação parou ali um pouquinho, para ser retomado a sua glória? Na verdade, quando eu fui para o Cruzeiro, eu tive poucas oportunidades, não tive muita, joguei apenas 16 jogos, mas foram 16 jogos muito bons, que tive até uma soldagem do Lyon da França. Fui soldado pelo Lyon a tudo, mas antigamente eu era um jogador muito indisciplinado. Quando eu não ia para jogos, no meio do futebol, treinava, dava aquele migué, não estava nem aí pensando que já estava com a vida grande e tudo, mas a partir do momento quando eu comecei, quando eu comecei foi, quando eu fui para a América, eu mudei as minhas atitudes. Comecei a ser uma nova pessoa, comecei a ser um jogador profissional de verdade. Quando você treinar separado ou não, você vai lá, dá a sua melhor, se dedica e tudo, ali eu comecei ser um jogador profissional. Agora estou dando uma nova retomada na minha carreira, para poder voltar ao auge do futebol, voltar a ser visto por outros clubes grandes. Eu agradeço muito ao Botafogo pela oportunidade de vestir essa camisa. Eu vou dar sempre o meu melhor pelo Botafogo. Eu sempre falo que eu não sou torcedor de um clube ou de outros clubes, eu sou torcedor da camisa que eu vejo. Eu vou dar sempre o meu máximo, o meu sangue, vou dar meu tudo pela camisa do Botafogo e até o final dessa jornada com a camisa do Botafogo. Só para entender, é como se você tivesse zerado a sua carreira e começado de novo no Botafogo. Isso, isso mesmo. E até isso por essa oportunidade que você falou para a gente aqui, do América. Que momento quando você chegou na América, ou tem que mudar a minha cabeça, algum fato quando você chegou até lá, que fez você ter essa percepção, essa maturidade que você está mostrando aqui hoje, quando você chegou na América, aqui tem que ser uma história diferente, tem que ser mais profissional para valer mesmo. O que você lembra assim na sua memória que deu esse start aí, que deu essa percepção para você que tinha que mudar? Quando eu cheguei na América, eu cheguei jogando, eu tive uma pequena lesão, mas continuei jogando e depois eu perdi um pouco de espaço. Ficar bem no meio para alguns jogos. E nessa questão eu não fiz mais o que eu tinha, que eu vinha fazendo nos outros clubes. Um clube mesmo, o Atlético Paranaense, eu vinha começando jogando, eu joguei seis partidas. O treinador deixou fora de um jogo e eu fiquei, tipo, revoltado com aquilo. E começava com a bola passada do meu lado, eu corria e tudo. E o treinador veio aqui, foi o Paulo Torre, ele disse que não queria jogar toda aquela atitude. E daí eu fui com outros clubes, o Figueirense, eu me deu também muito certo. Mas quando eu cheguei na América, eu mudei completamente a questão de profissionalismo. e isso eu fui treinando, treinando, treinando e eu conversei a jogar novamente, onde eu tive boas atuações, eu tive muitos jogos, onde eu pude ajudar bastante a equipe do América e colocar meu nome na equipe do América como campeão brasileiro. O que era o técnico? Anderson Moelho. Tá. Pra finalizar, da minha parte, Parato, hoje, como que você tá se sentindo como pessoa, como jogador no Botafogo? O que que você tá pensando aí, daí pra frente? O que que você tá agitando aí? Campeonato brasileiro, Série B e depois disso? Bom, tô muito feliz, né, com essa pequena volta por cima, né? Agora é manter da sequência, manter a regularidade, que é o mais importante, com a carreira de jogador. E almejar todas as grandes aí pela frente, como um acesso ao papel, um título também. Mas agora é pensar a cada jogo aí, tivemos uma guerra, né, de 38 batalhas, já vencemos três, agora falta 35 aí pra conquistar o nosso objetivo. É muito difícil um atleta fazer uma autocrítica, como você fez agora, e a gente tem muita coragem pra um profissional falar o que você falou. Quem foi o responsável por essa transformação? Teve alguém por trás de você que tocou isso pra frente? Teve você, né, acho que Deus, na verdade, na minha vida. A partir do momento quando eu comecei a caminhar com Deus, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Ele, me transformou totalmente. E tudo que eu faço, tudo que o meu melhor sempre que eu dou é sempre pra Deus, porque quando você dá o seu melhor pra Deus sempre as coisas vão dar certo. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu, né, de voltar a reviver tudo. E na minha carreira eu agradeço muito somente a Deus. Só uma questão tática, né, assim, esses dois jogos fora, pelo menos que eu percebi dessa maneira, você fez com orientação do cavalo, foi uma percepção sua durante o jogo. Eu senti que você ficou um pouco mais preso à marcação, subiu um pouco, ficou mais ali guardando a posição, ia mais ao meio de campo, se nem por isso eu estiver enganado, claro. Agora em casa, você pode talvez ter mais liberdade pra chegar mais ao ataque, pra tentar aperfeiçoar isso que você falou, essa parte de assistência, chegar com mais força no ataque? Os dois, apesar de os jogos serem fora, né, a gente pensa principalmente em uma questão ofensiva, né, da marcação e tudo. E graças a Deus muda tudo bem. Pude fazer dois jogos com uma marcação muito boa. Nesse último jogo mesmo, quando, antes da gente ir pro campo, passaram pra mim, né, os jogadores que iam jogar daquele lado, assim como o resto. Pra mim, é um baita jogador. E tinha o Pablo e o lateral direito, não esqueço o nome. Mas eram jogadores bastante ofensíveis. E eu falei, né, com os meus amigos, ó, vou dar o meu máximo. A gente não vai passar nada aqui desse lado, né, pela questão das cases que viam tendo. Mas o time, pra mim, foi uma ótima atuação defensivamente. Dentro de casa, se solta mais, né, pela questão do apoio também da torcida. Mas, aí, sem mim, agora é bom pra frente e conquistar as vitórias. Pra Vila Nova, é um time que já tá acostumado a jogar a Série B. É um time que tem camisa, que tem torcida. É um time de tradição também, né, no cenário futebol nacional. E em Goiânia, especificamente. O Botafogo atravessa a melhor fase do ano, né. Totalmente contrário ao primeiro semestre. Qual a importância que esse jogo teve pra vocês, emocional, psicologicamente, com a intenção de boa campanha e o nível do adversário que vocês vão enfrentar? O Botafogo é uma equipe muito boa, com jogadores clarificados. É uma equipe que, no ano passado, ficou ali pelo acesso, né. É uma equipe que é completamente difícil de pegar. É uma equipe compacta, organizada, mas a gente vai nos impor dentro do nosso campo. Fazer o que a gente vinha fazendo aqui dentro do nosso campo. Que é... Pressão... Jogar com pressão em cima deles, né. Pra gente conquistar a nossa vitória. Cheguei um pouquinho depois, peço até desculpa se você já falou sobre isso. Mas tem uma imagem emblemática que foi até fotografada por alguns torcedores. Um jogo que você não teve bem e que, de repente, você saiu e encontrou teu filho. Já que você abraçou, você chorou copiosamente. Nesse momento que você vive, é mais ou menos o momento que o Botafogo viveu no primeiro semestre. E agora ambos estão dando a volta por cima. Eu queria te perguntar, na onde você buscou força, além de Deus, que você já falou. O ser da família, o quanto é importante a tua família nesse momento. E nessas fases que são absolutamente naturais na vida do atleta. A minha esposa, né, meu filho, a minha esposa sempre fala comigo. Que ela sabia que ia dar a volta por cima disso tudo. Ela sempre me apoiou. Porque a minha família tem o meu alicerce, né. Sempre me apoiando em tudo, nos momentos ruins, nos momentos bons. Mas a minha família sempre tem o meu alicerce. Assim como os meus colegas que falaram que o jogador que eu sou, sabe o meu potencial e saber que ia dar a volta por cima. E graças a Deus eu dei essa volta por cima, né. Mas é aquilo, né. Tem que manter, né. Fazer bons jogos. Porque se você faz três jogos bons e se faz um jogo ruim, começa tudo de novo, né. Mas agora é manter essa regularidade aí que vai dar pro céu. E tem a sombra agora também, né. Sim, sim, tem. Claro, apesar de ter o Leomani também, tem o Vinicius agora que chegou. São dois jogadores de extrema qualidade e tem que dar o máximo, né. Para não estar prestes.